Esse é mais um guia de sobrevivência gastronômica em Porto Alegre e a gente decidiu arriscar de novo e pedir uma pizza que a gente nunca pediu na vida. Sorelo Pizza. Isso que é forno a lenha e tal. Vamos ver isso aí. Uma das maiores dificuldades de pedir pizza na internet é as fotos, né? Hoje eu olhei umas 10 pizzarias que eu não conhecia. Eu acho que eu vi a mesma foto da pizza de Calabreiro, pelo menos umas 3. Os caras usam foto de banco de imagem. Como é que tu vai saber qual é a pizza dos caras, né? Eu já, por definição, entendo que se o cara não bota uma foto da pizza dele, porque a pizza dele é uma bosta, né? Como tu não conhece, nunca foi. Tem que pedir na internet, tem que arriscar. Pelo menos uma foto bem boa, né? E essa pizzaria aí tinha umas fotos bem legal, bem bonita, assim. Pizza com cara de pizza. E chegou uma pizza bonita, a pizza de 35. Ela veio na caixa de 35 até um pouquinho maior, assim. Parece que se era uma pizza maior. Ela fica meio apertadinha ali. Já pedi pizza de 35 e veio lá no meio da caixa, lá. Devia ter só uns 30. Pra entender se a pizzaria é boa pra sempre dois sabores, né? Calabresa e Marguerita. Faz todo sentido se for na lenha, porque ela fica aquela borda bem pretinha. Que quer dizer que ela assou muito rápido. É uma massa fininha, não aquelas bem rígidas, bem duras. E uma coisa que eu achei legal é que o tomate, a Marguerita deles é tomate pelado. Que geralmente é bem saboroso. Hum, suculenta. Uma massa bem boa. Queijão, bem gostosinho. Nunca tem a quantidade de manjericão que eu queria, mas o manjericão tá aqui, dá pra sentir. Eles fazem aquele pouquinho de botar ali um oréganozinho pra aumentar o tempero. Deixa eu passar a massa dele aqui. A massa bem gostosinho. Gente, quando tem esses queimadinhos aqui é bom. Quer dizer que assou muito rápido, do jeito certo. Tá uma marguerita muito boa. Tá com fome? É. Morrendo. Vamos sem socorro. É uma marguerita muito, muito honesta. Muito valendo a pena. Agora, a calabresa, né? Que, olha, primeiro indicativo. Bem cortada, bem fininha. Que ela vira aquele baconzito, assim, sabe? Com as pontinhas bem tostadinhas. Tá muito bonita. E isso da calabresa, quanto mais fininha, melhor você sente o sabor de ar. Ao invés de sentir só aquele gostão de gordura, sabe? A sensação na boca também é muito melhor. Hum. Hum. Cara, essa pizza tá muito boa. Muito boa o queijo na medida, né? Aquele monte de queijão também que deixa a tua boca toda engordurada. A pizza é muito boa. Eu pedi no aplicativo. O pedido de sabores diferentes é preço normal. Mas tem uma promoção lá. Se tu pegar um sabor só, dá 20% de desconto. Uma inteira dessas calabresas aqui tava valendo muito a pena. Podia ter sido só essa. E pagar 20% a menos. E quanta questão de parabéns é que chegou antes do tempo que eles prometem. E hoje caiu uma chuva em Porto Aéreo. Que destruiu a cidade. E mesmo assim os caras chegaram no horário. Parabéns pros caras. Tchau. 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 Tchau.